Boa tarde pessoal, então vamos lá Acabou os registros, vamos dar uma satisfação aqui Manômetro novo, isso aqui está com o manômetro usado Estava lá já escrito que o manômetro estava inoperante Trocado o manômetro, correto? Certo Revisada, aquela lá, doada porque a outra está estragada Nem lembro o que ela tinha, bichada Isso aqui ó, condenada Então o que tem? Ela tem a carrapeta dela, isso aqui ó Carrapeta dela, então é daquele sistema antigo Eu fui fazer outra, eu olhei essa parede aqui e já foi feita Então já está muito fina e esse tipo de carrapeta de sininho aqui para achar é um caos Está aqui ó, estou doando uma torneira Que é nova, só foi tirada da linha porque quando foi colocado no cilindro para vender O cara deixou escapar a chave Então está melhor que essa Então essa é nova, nova Só foi feito esse risco Está aqui E essa aqui já vamos conversar sobre ela Peças, filtros que eu tinha aí, carrapeta, coloquei Então esta torneira Daqui Drager Explodiu ontem O manômetro Colocamos, ela está com vazamento no manômetro Só um vazamento no manômetro Basando Colocamos um novo, explodiu Virou uma bala isso aqui, não sei onde foi parar Não vamos mais mexer com esse negócio aqui Estou dando uma nova Então essa torneira é nova Só não tem manômetro, mas é nova Nunca foi usada Zero Marquinha, tudo certinho Torneira nova, mesma medida Certo? É o que eu tenho Infelizmente agora acabou Que é onde eu deixava até minhas torneiras ali Agora é só torneira de teste Então aqui as torneiras que eu faço para fazer teste de torneira Certo? Estas torneiras aqui ó Que são daqueles cilindros de aço Certo? Cilindros de aço Todas revisadas da melhor maneira possível Com tudo que eu pude trocar de peça Tudo que eu pude trocar de o-ring Essa torneira não tem como testar Porque é muito longo Aqui eu tiro para testar Mas no meu testador isso aqui é muito longo Eu não tinha como testar Mas foi revisada Foi feito tudo completo É para não ter vazamento Para não ter nenhum problema Essa aqui também já foi revisada Tudo não tem como testar Uma, duas, três, quatro Cinco torneiras vão ter que ir sem teste Eu não tenho como testá-las Certo? Essa torneira foi feita Estou desde as nove da manhã Tentando fazer carrapeta Fiz carrapeta para ela De todas as maneiras Ela trava Ela tem algum problema interno Essa aqui é uma survival Da espéria Daquele estilo Daquele cilindro Que até inclusive tem um lá Que eu acho que vale mais dois meses Não sei se passa no teste De repente reprova no teste E a gente já põe essa aqui nela Certo? Então essa torneira aqui É a única que falta Porque o resto Todas que falhou Eu repus Tudo que teve peça estragada Eu repus Tudo que está condenado Aqui ó Estou dando uma nova Então isso aqui É que eu tinha Então pessoal Isso aqui vocês me ajudaram Uma vez eu fui aí Cara até São Paulo Vocês me deram uma peça Quando não tinha nem Como ir até São Paulo Então isso aqui É uma retribuição Do que eu posso fazer hoje Por vocês Que não vamos nem falar em valor Mas não vou cobrar manômetro Não vou cobrar nada Está tudo aqui O que foi colocado de peça Para vocês Vamos fazer assim ó Não devem nada Fechou? Só o único problema Está aqui ó Resto todas revisadas Então cada camada Que tem 15 Fora essas 5 aqui ó Resta toda revisada Todas sem um vazamento Todas sem problemas Todos os manômetros aferidos Tudo funcionando Tudo perfeito 45 Aqui Então aqui Vai ser trocada Eu não quero as peças velhas Eu vou dar as torneiras velhas Já não quero coisa que não funciona aqui Então isso aqui Caso Petrobras venha reclamar Caso qualquer coisa Está aqui as estragadas Está aqui as novas no lugar Estou pondo Essas daqui Não teve como testar Vamos ter fé em Deus Que deu certo Que não deu nenhum vazamento E essas daqui Eu vou ver Estou procurando Ver se eu acho com alguém Alguma torneira dessa aqui Ver se o cara me dá Ver se tem algum mecanismo Completo interno Para mim fazer teste Ver se tem como recuperar ela Certo Essa é a posição até o momento Beleza Muito obrigado Um ótimo final de semana E aí E aí O que é isso?